Boa noite, Panda! O Panda Sonhos Felizes canta uma linda canção de embalar. Ou pode-se escolher para ouvir só a doce melodia. A sua barriga projeta diferentes luzes tranquilizantes para ajudar a adormecer. A almofada do Panda também vai ajudar a ter um sono super feliz. Uma boa noite com o Panda Sonhos Felizes e a almofada do Panda.